Eu também sou batizado, eu nas menagens lá, a tua alma é tua taquara e a minha é meu maracá Eu também sou batizado, eu nas menagens lá, a tua alma é tua taquara e a minha é meu maracá Eu também sou batizado, eu nas menagens lá, a tua alma é tua taquara e a minha é meu maracá Eu também sou batizado, eu nas menagens lá, a tua alma é tua taquara e a minha é meu maracá Eu também sou batizado, eu nas menagens lá, a tua alma é tua taquara e a minha é meu maracá Eu também sou batizado, eu nas menagens lá, a minha é meu maracá Eu também sou batizado, eu nas menagens lá, a tua alma é tua taquara e a minha é meu maracá A CIDADE NO BRASIL 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 E aí